O Lar São Vicente de Paulo está em luto. Na madrugada desta quarta-feira, Geraldo de Sales, o seu Geraldo do Lar, faleceu aos 72 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Seu Geraldo dedicou a vida para as atividades do Lar. Ele foi um dos fundadores e presidente da instituição em Ouro Preto. O velório está sendo realizado no Lar São Vicente de Paulo e o sepultamento será na quinta-feira, às 9 horas da manhã, no cemitério da Igreja de Senhor Bom Jesus de Matosinhos.